Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim e mais um vídeo de comprinhas aqui no canal. Tudo porque eu fui em duas lojas que tem aqui na minha cidade, que é São Bernardo do Campo, que é Torra Torra e Abesni e tinha muita promoção. Então eu quis gravar logo esse vídeo e mostrar pra vocês porque caso tenha na sua cidade, dá tempo, acho que você ainda ia encontrar as mesmas promoções. Então vamos lá, começar pelo Torra Torra. A primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês do Torra Torra que eu comprei foi essa capa de sofá, não sei se dá pra ver direito, é uma capa bem básica, simples, preta e pra dar um ar colorido eu comprei duas almofadas amarelas e duas almofadas verdes pra dar um toque de cor, como a capa era preta. A capa, gente, eu paguei somente R$29,90 e foram duas capas, uma pro sofá de três lugares e uma pro sofá de dois. As almofadas eu comprei quatro e foi, se eu não me engano, R$7,99 cada uma e eu gostei muito. Eu só achei essa capa um pouco transparente, mas também pelo preço eu não queria também uma capa bem grossa, não ia ter como mesmo, né? E eu gostei muito e as almofadas deu um ar coloridinho assim, então eu achei que foi uma compra que valeu a pena. Outra coisa que foi minha compra favorita no Torra Torra também foi esse macacão, ó. Ele é um macacão bem básico, ó, uma golinha V, tem elastiquinho na cintura e ele vai até o chão, macacão comprido. Eu queria muito esse macacão aqui e eu tinha achado em algumas lojas por quase R$100,00 ou até mais e lá no Torra Torra foi R$39,99 apenas. Então valeu muito a pena, é uma peça que eu queria muito e eu achei muito barato. Bom, o que mais que eu comprei no Torra Torra? Ah, eu comprei pra mim três camisetinhas bem básicas Baby Look com D4T e V, ó. Comprei uma branca, comprei uma amarelinha, uma amarela clara e comprei uma preta. Eu comprei três iguais porque o tecido dessas camisetas no Torra Torra, gente, é muito bom. É um tecido que dura e não é fininho, então eu quis comprar três camisetas iguais, porém as cores diferentes. Com esse mesmo tecido eu comprei duas camisetas masculinas. Ah, gente, falar o preço pra vocês, cada camiseta foi, ó, tá até na etiqueta ainda, R$13,99 cada uma. Preço bem em conto e um tecido de muito boa qualidade. Desse mesmo tecido, então, eu comprei duas camisetas masculinas pro meu esposo, ó, é decote redondo assim. Cada uma foi R$16,99. Então eu comprei essa verde e uma azul. Então, no Torra Torra foram essas compras, as camisetas, a capa, o macacão e as almofadas. Aí eu dei uma passada na Bezni também e lá tinha bastante promoção de rasteirinha, sapato, porque eu comprei três sapatos, duas sandálias e um sapato. Comprei esse daqui azul, essa sandália azul, de fivelinha, foi R$39,90. Comprei também uma amarela, porque eu não tenho nenhum sapato amarelo, nenhuma sandália amarela clarinha e eu queria muito, então eu achei essa aqui também por R$39,90. E comprei um sapato masculino, um sapatênis, que na Bezni, gente, sempre tem sapatênis em promoção. São ótimos e eu comprei esse aqui, que são enormes, que é do meu marido, tá? Aquele alto. R$43,00 por R$59,90. Eu sempre compro na Bezni sapatênis, que vale muito a pena. São calçados de muito boa qualidade, tem várias cores e sempre você encontra com preço muito bom. Então foram essas as compras que eu fiz na Bezni e no Alatorra. Se você tiver na sua cidade essas duas lojas, eles estão com bastante promoção, dá uma passada lá que vale muito a pena, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Aproveita pra se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!